A nossa equipe de reportagens está aqui na Secretaria de Saúde para passar informações a respeito da vacina aqui para a cidade de Sapezal. Wellington, já chegaram as vacinas, como é que vocês estão fazendo aí para que possa fazer então aí o cadastro dessas pessoas? Olá Pavão, olá Sociedade Sapezalense, tenha um bom dia. Então Pavão, nós estamos cadastrando, principalmente as pessoas de idade de 55 a 59 anos, primeiro nós estamos cadastrando para posteriormente a gente estar entrando em contato. Então nós temos doses em estoque e com elas nós vamos estar trabalhando com esse grupo de prioridade. No entanto, nós temos um grupo no qual a gente está dando uma preferência, porque nós já iniciamos a vacinação, que são o grupo dos professores. Então hoje, no dia de hoje, nós estamos vacinando, imunizando a escola municipal Carmen e o Stefano. Bom, nesse caso aí, então as pessoas vêm para cadastrar somente e para guardar a vacina, né? Isso mesmo, então você cidadão que se enquadra no grupo de 55 a 59 anos, que já foi na unidade básica e se cadastrou, posteriormente peço que aguarde um pouquinho e que nós vamos estar entrando em contato para estar vindo vacinar. Isso, de que horas a que horas? Nós estamos funcionando, na vacinação específica, nós estamos das 13h30 até as 17h. Porém, dependendo da demanda e do grupo de atendimento agendado, nós vamos estar esticando esse horário. Obrigado. 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 Obrigado.